Bem, resumindo, o senhor quer se responsabilizar pela educação do Francisco, é isso? Eu quero me responsabilizar integralmente pelo Francisco. E quero ajudar a senhora também no que puder. Bom, quanto a isso, nós vamos conversar mais tarde. Gente, agora, quanto ao Francisco, levar o Francisco daqui, eu acho que aí as coisas ficam mais difíceis. Porque, apesar de eu entender que vai ser bom para o Francisco sair do Brasil, estudar no exterior, conviver com irmãos, esses futuros irmãos que o senhor acabou de colocar, né? Ter uma vida confortável, apesar de tudo isso. Existe todo um lado emocional. Não se abre mão de um neto, um neto querido, por nada neste mundo. Alguma coisa me diz que vamos chegar num acordo sobre isso, que seja bom para ambas as partes. É conversando que a gente se entende. Eu quero que a senhora compreenda que eu não vou estar tirando uma criança dos seus avós e sim levar para o seu pai. Eu entendi perfeitamente. Outro ponto que eu queria conversar com a senhora é sobre a menina, a minha filha que morreu. O que tem ela? Quero saber onde ela está sepultada. Ela já me falou, Léo. Ela, a Clara está lá mesmo junto com a Nanda. Ah, está lá, está lá. Eu falei o que aconteceu. Bom, primeiro, todas as coisas que aconteceram foram tensas, sabe? Então eu eu confesso que depois o tempo passou e eu acabei me esquecendo de colocar o nome da menina do lado do nome da Nanda. Não, mas eu já providenciei a lápide. Aí ficou faltando só a data da morte dela. Sim, sim. Bom, a senhora deve ter o atestado de óbito.